Fala, galera do canal com mais um vídeo para vocês e de hoje vai ser um vídeo que eu vou desenhar tipo, tá de noite já, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo pra vocês e vai ser um vídeo, beleza? Eu vou desenhar o Everton Cebolinha, o crack, tipo, do momento, entendeu? Melhor que o Lucas Moura, melhor que o Neymar, pra mim, melhor que o Neymar, atualmente, né? Porque o Neymar não joga mais, né? Então, mas eu espero que vocês gostem do meu desenho que eu vou fazer agora, tá bom? É, eu vou fazer ele com a camisa do Grêmio, tá bom? Eu vou usar lápis azul, o lápis preto tá aqui, É, eu vou usar também branco, só que um branco mais forte do que já é É, eu vou usar cor de pele, né? Pra botar a cara dele É, eu vou usar um amarelinho, né? Topinho, um amarelinho aqui, ó Mas é, é, um amarelo pra botar o cabelo dele, que é meio loiro, assim É, é, eu acho que é só mesmo Ah, e também, eu vou fazer ele segurando um troféu, né? Então, tipo, nesse troféu, tipo, eu vou usar meio preto, assim, entendeu? Tipo, meio vermelho, laranja, por aí Nossa, meu avô, já tá muito vermelho aí, galera, meu Deus É, aí tudo bem, é, vamos lá então Então, se inscreve no canal aí, dá um like É, vamos começar Quando é dois minutos aqui, quando parar o vídeo, é pra, tipo É, como pode dizer, é pra não, não ficar tão longo o vídeo, tá? Se eu curto dez minutos, eu vou pausar aqui o vídeo, tá bom? Senão vai ficar muito grande e eu não quero que fique grande, tá bom? Tá tentando aqui fazer Fazer a cara, como é que eu não consigo fazer a desenha sem cara, tá bom? Agora, é, eu vou coisar aqui o vídeo e daí quando tiver terminado, eu volto com vocês, tá bom? Eu já volto aqui Galera, voltei aqui e faz, tipo, 20 minutos, mais ou menos, o que eu tô desenhando E, ó, não tá doendo Mas tudo bem É, agora eu vou usar um laranjita, tá bom? Que eu vou, basicamente, pintar Um pouco do troféu dele, um pouco com vermelho também, tá? Depois eu já terminei a cara, já terminei a camisa, já terminei as tatuagens Tipo, eu fiz qualquer coisa, fiz uma flor, tipo, os riscos E agora eu tô pintando o troféu dele Aqui, ó, muito da hora, hein? Um rosinha Eu acho que o rosinha tá top Agora eu vou dar o vermelho Pra finalizar, né, ó Fica da hora Aí, eu acho que tá bom Eu vou dar mais um retoque Aí, terminei Galera, nossa, não ficou muito parecido Muito parecido Vou deixar aqui a imagem do lado pra vocês verem É... A imagem que eu tô desenhando dele, tá? Essa imagem que eu tô desenhando dele, tá bom Então, um, dois, três, qualquer Cebolinha, Grêmio, tá bom? Uh! Galera, ficou muito parecido, mano Olha a imagem dele aqui do lado com o desenho Olha isso Nossa, ficou muito da hora Ficou muito parecido Fiz até a cruz dele aqui, ó Acho que ele ficou muito parecido Até a barbicha dele Troféuzinho, ó Camisa do Grêmio Entendeu, ó Grêmio Água com cebolinha Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Dá like Até por todos Valeu! Tchau!